Boa tarde, tudo bom? Olá meu foco. Ai, não pera, eu tenho que fazer uma intro especial, não posso fazer esse canal. Eu tenho que sempre fazer uma intro especial, é parte do canal do Durego, pera, eu assim sempre invento na hora. Pronto, a minha mãe ajudou-me a fazer intro. A minha cara vai estar estourada, gente, a culpa não é minha, que eu moro aqui no sótão, tá bom, pera, eu vou pôr aqui. Ó, 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 será que me fica melhor? Oi, tudo bom? Meu nome é Safaya, eu tenho 19 anos e eu sou uma portuguesa, moro na Alemanha, falo muitos idiomas e muito bem-vinda aqui ao canal de React. Eu acho a pedida assim de algumas pessoas, na verdade uma pessoa que eu vi ontem, no comentário, eu falei, nossa, gente, muito obrigado pela dica, eu esqueci muito o teu nome, mas enfim, olha, agradeço tudo pela recomendação. Falava assim, olha, reage ao streamer Alan Zoca e à sua dicção maravilhosa. Eu falei, bora, eu conheço o Alan Zoca, eu não acompanho ele, mas eu sei que ele faz um trabalho maravilhoso lá na plataforma de laivas. Essa música é boa, é boa. É bem clichês essa. Que eu uso nos vídeos também. Uma veredicção do Alan. Olá. Nossa, The Triple. Olha, como uma pitona. Vazou, vazou. Alan Zoca gringo. Opa, portuguesa. Boa tarde. O que? Mas é o quê? Os nomes também. Menino. Gente. Só um ataque pessoal. Ih, vai levar pra parede. Vai levar pra parede. Vai levar pra parede. Atrapelei, atrapalhei. Atrapalhei ele. Me dá umas... Não sei, mano. Me dá um pouquinho aí que a fibra vem, velho. Ai, que chubida. Ah, chamo de babá. Deve ser um puro entretenimento ver as lives do Alan Zoca. Ele deve ser assim, é que já tô na live. O que acontece, às vezes quando eu faço live, eu às vezes esqueço o que eu tava a falar. Não é que eu esqueço o que eu tava a falar. Eu meio que me perco no que eu tô a falar. Ou às vezes eu fico... Pera, pera. Pera. A minha dicção não sei o correto. Ao vivo é sempre diferente. Assim ainda, mano. É, GG, parça. Tentamos. Eu tô entregando essa, velho. Eu, infelizmente, mano... Qualidade tá muito braça. Braça não, braça. Baixa! Braço? A qualidade tá muito braça. A qualidade da minha direita também tá muito braça, amigo. Nossa, eu queria mostrar em live, gente, mas... Questão éticas, né? Questões éticas. Eu não vou. Ah, tá. Melinho, eu fiz um vídeo pra provar que você não tem problema de dicção. Espregue ele na cala... Na cala... Na cala... Na cara dos outros. Ah, coitado, gente. Será que ele tem algum problema... Ele tem algum problema com a... Com a forma da sua língua? Porque às vezes tem um povo que nasce com a língua e... Enfim, tem problemas em pronunciar algumas certas coisas. Tem que ir pra... Log... 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 Não é aquele médico lá. Logo-ped, uma coisa assim. Não me lembro. Que ajuda a te falar. A pronunciar. Uma basezinha aqui, tá? Não pode ser assim. Que às vezes ele se engasga. Não sei. O cara... O cara tá reclamando da minha olheira. Olheira, não. Da minha orelha. Não! Olheira mesmo. Olheira, olheira mesmo. Corretivo. Ah, tá. Desculpa. É corretivo, é corretivo. Falei errado. Faça um corretivo. Olha! Não é base, é corretivo. Notável era um motovlog. Esse motovlog está andando com os retrovisores fechados. Tá bom? Tá bom. Onde que eu arranjo um fácil martalo de cortar árvore? Martalo? Um machado de preferência. Sem seis. Aqui é um martalo. Eu não quero um martalo. Eu quero um marreto. Marreto não. Marte... Marreto também não, velho. Marte... Como é que corta? Eu esqueci o nome. Machado. Eu quero machado. Olha o machado. Ah, muito bom, muito bom. Ah, a bomba dá muito trampo, cara. Demora três horas para cortar com bomba. Com a árvore é dois minutos. Martelo. Cortado. Cortar com a árvore. Ah, eu vou aqui cortar com a árvore, gente. Ai. Palhaçada, né? É... Deixa eu ver se eu tenho madeira para falar nisso. A gente tem que formatar o PC, gente. Aqui o santuário feminino. Nossa, eu falei tudo errado. O feminário. Nossa, como é o santuário? O sanitário. O sanitário. Sei lá o nome, cara. O sanitário? Ninguém fala santuário. É caso do banho. É que eu joguei muito Zelda, mano. No Zelda era santuário, mano. Aí, abri. Vê se... Ou eu vou no... Ou eu vou na... Eu vou ali. Eu vou no labiratório. Eu vou no labiratório. Ai, 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 ai. André. Labirinto, quer dizer. Nossa, eu misturei os dois. Eu misturei laboratório com labirinto. Ah, tá. É porque... Porque eu fui no laboratório, mas eu vou no labirinto. Entendeu? Não, entendi. X9? É porque eu fui no laboratório e eu vou no labirinto. Então, teoricamente, labiratório tá certo. Me respeita. Porra. Me respeita, cara. Quem é essa? Aquela senhora. Ah, garupa. Ah, garupa. Aquela senhora do TikTok. Eu fiz um vídeo pra provar que você não tem problema de dicção. Esfregue ele na cala... Na cala... Ah, mano. Na cara dos outros. Na cala dos outros. É, né? O que é que aparece? Ah, tem um bloqueio no mundo do passado. Eu não entendi, cara. Será como é que eu chamo esse mundo, velho? Coitado. Ai, gente. É muita ironia num vídeo só. Cicas já feitas no humano. Tade. Caralho, o que é isso, cara? Você falou que ia provar que eu não tenho isso. Não ia me desestabilizar emocionalmente. Arma ali nas tarras de jalos. Cara, com isso, cara. Você tá acabando com a minha vida. Coitado. Caralho, velho. Cabalinho? Cabalinho? Tá bom. A parede quebrada. Cara, tá muito pior a cada dia que passa. Não sei. Cada dia pior. É. Vamos terapiá-la. Mas daí eu falei de propósito. 100%. 100%. 100%. Olha, olha, olha. Tentar explicar. Ai, ai, ai. O columelo 100% foi de propósito. O columelo 100% foi de propósito. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Claro, claro. 100%. 100%. 100%. Só até agora. De resto, não foi nenhum. Alguma coisa terrível vai acontecer com esse mordo. Vai ser mordo. Não consigo entrar no pastelo. No pastelo. No pastelo de cana, velho. Será que eu cozinho? Ah, não dá. Não tem o taranela. Nossa, velho. Está do por pior. Meu Deus. Não, mas eu tenho também um pouco de problemas de dicção. Nem sempre, de vez em quando, em palavras alemãs. Porque eu falo alemão, né? Eu moro na Alemanha. E aqui tem umas palavras, é muito difícil de pronunciar. Que eu fico tipo... Eu desisto, talvez pronunciar e falar. Ah, tu entendeste o que eu quis falar? Difícil. Enfim. Fazer o quê? Na vida não é se fala para ninguém. Tudo bem, mano. Olha a cara deles. Um coitado, ele assim. Olha ele. Não, fizeram uma coisa assim, assim. Humilhado ao vivo. Coitado, veja. Gente, assim. Eu dava ban nessa pessoa. Eu retuitei, eu não falei nada, mano. Era para eu falar. Maldade. Não, ave maria. Vai ser meu tweet, mano. Era para eu retuitar. Não retuitar. Era para eu... Sei lá, cara. Tweetou uma bota agora. Como é que eu retuito sem retuitar? Eu não queria retuitar. Eu queria retuitar. Pronto. Acho que eu retuitei só escrevendo em vez de retuitar. Aí, melhor. Pronto. Quê? Caralho, cara. Não entendi nada. Nossa, velho. Boa tarde, amigo. O calango, do nada. Que o calango. Calma, calma. Esse não era sobre a alunzoca? Não estou entendendo. Vazou, vazou o trapper. Só tenho... Ah, o calango, gente. Do nada. Enfim, o calango também é muito cómico. Eu também assisti muitos vídeos dele. Não acompanho os lives. Enfim, olha. A vibe, né? A vibe do react. Bem interessante. Mas, enfim, gente. Eu não duvido que... Eu também, assim... Se vocês pegarem alguns vídeos meus, algumas lives minhas... Ui, vocês vão ver. Também, às vezes, a minha dicção falha, às vezes. Falha, falha. Assim, falha. Sabes? A gente... Toda a gente tem dicções. Olha. Tem falhas na dicção. Não, tem... Sim, tem falhas na dicção. Exato. Foi engraçado o vídeo também, né? Do Alanzito lá... Com a sua dicção. On point, não é? Ela está dicta on point. Enfim, se tiveres mais outra recomendação para mim, é só avisar aqui nos comentários. Para quem não sabe, eu costumo dar coraçãozinho nos primeiros comentários que aparecem no vídeo. Logo que o vídeo saiu. Por isso, fica de olho. Cada quarta e domingo, estarei a vídeo. Ou sai vídeo, depende de qual opção escolher. Neste canalzinho. Por isso, vejo-te no próximo react. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho